Ah! O que houve? Onde eu tô? Quem eu sou? Como eu vou pra casa? O que é a vida? Ah, tá, se acalma. Me jogaram na descarga, eu tô no mar, o meu nome é Darwin, eu não sei como voltar pra casa e a vida é o que você quiser, tá? Tudo bem. Calma, não! Tô perdido, preciso de ajuda. Como que eu volto pra casa? Ah, tá. Vocês só falam peixeis. Como que eu volto pra casa? Deixa eu ver se eu entendi. A sua mãe é uma gata, seu pai é um coelho e eles tiveram um peixe. Não, eles me compraram numa vã mágica. E eles te jogaram na descarga, foi? Da privada. É uma coisa que eles sentam pra... Ah, você sabe. Aí eu acabei aqui porque todo lixo é jogado no mar. Ah, enfim, valeu por me mostrar o caminho de volta. Tá, mas peixes só vivem dentro d'água. Eu vou dar um jeito. O amor sempre dá um jeito. Você falou muita loucura hoje. Mas essa foi de elogia mais ridícula. Não dá pra sobreviver fora d'água. Eu não tenho outra escolha. Ele vai conseguir. É, talvez não. Eu sei que está triste, amor, mas talvez seja a hora... Não! Vai precisar quando voltar. Oh, Gamble. Eu sei que ele tá tentando voltar. Eu sinto isso aqui. No seu estômago? No coração. Nem todos têm um estômago que enche o peito. Volta, amiguinho. Acredito em você. Não falei que ele conseguia. Prazer em conhecê-los, amigos peixes. Mas agora eu tenho que começar a minha incrível jornada de volta pra minha família. Adeus! Tô indo lá. Tô indo lá. Tenho pulmões pra começar. Meu coração, amor, pra dar. Tô indo lá. Tô indo lá. Eu posso até pequeno ser. Mas nada pode me deter. Tô indo lá. Tô indo lá. O meu estômago vai arrancar. Não me envelhe, não vou. Pelos desertos, pelos vales, com os ursos a rugir. Chegarem eu não vou conseguir. Ainda tô indo lá. Ainda volta muito o chão. Mas vou achar o meu irmão. Até chegar, eu não vou... Parar. Meu gombo. Não sei o que vou achar. Sem parar, nem tropiçar. Gumball! Tá bom. Foi metade culpa. Minha metade da pedra. Gumball! Acho que eu não vou conseguir. Vou deitar aqui um pouquinho e... Olha, Gumball. Nós tentamos tudo pra fazer você se sentir melhor. Mas eu acho que o Darwin não vai voltar pra casa. Não vou desistir. E o Darwin não faria isso. E se desistisse, eu estaria lá por ele. E eu chutaria o bumbum dele. Tchau. Tchau.